Olá meus amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Manoel Torneiro estou aqui no exterior da minha oficina, esta é a minha viatura, um Hyundai Matrix e o que aconteceu é que um problema aqui no puxador da porta do lado direito que partiu a manete do puxador, ontem fui abrir a porta e partiu o plástico da manete portanto como podem verificar é bastante frágil, mas também este carro já tem alguns anos e naturalmente as coisas não duram sempre entretanto eu fui ao representante da marca para encomendar um puxador só que não tem para entrega imediata e vai levar no mínimo duas ou três semanas o máximo um mês para chegar e depois de chegar ainda tem que pintar e para o pintor para pintar o puxador, fazer a desmontagem deste velho e montar o novo e se poderá andar sensivelmente à volta do mês para ficar reparado então eu tive aqui uma ideia para fazer um adaptador aqui para resolver a situação provisoriamente enquanto não chega o puxador, portanto é esta ideia que eu tive que vou partilhar convosco para no caso de acontecer alguma situação semelhante a quem tenha um Hyundai Matrix ou de outra marca portanto para se resolver provisoriamente é isso que eu vou mostrar neste vídeo tenho aqui esta folha de cartolina da qual vou cortar uma tira com 2 cm de largura para fazer um molde para o puxador da porta então Música Música Já tenho aqui o molde feito em cortolina, fiz inclusivamente os ajustes nas extremidades em ângulo para poder encaixar bem ali no puxador da porta e de seguida vou passar este molde de cortolina para estas chapas em cada, para adaptar previsoriamente no puxador da porta. Música 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 Música